E aí meus queridos do canal Violão Mandrião, aqui é o professor Fábio e você vai assistir agora Os 20 louvores da harpa cristã mais acessados do Youtube E se você quer se aprofundar na arte de tocar violão, quer levar mais a sério mesmo Você já sabe né, clica nesse link embaixo e adquira o meu curso do Violão Mandrião Gospel Você pode clicar aí, o curso está na promoção ótima E você vai estar recebendo agora também mais um bônus que eu estou colocando para você de primeira mão Que é a harpa cristã cifrada simplificada Todos os louvores da harpa cristã simplificada para você tocar Então você que toca na igreja, você que quer mesmo tocar em casa Você vai estar adquirindo este e-book com todos os vinhos da harpa cristã simplificada para você Então esse e-book eu não vendo ele separado Esse e-book é um bônus para quem adquire o curso do Violão Mandrião Talvez eu venha colocar para vender separadamente mais para frente Então adquira aí, clica aí e adquira o curso do Violão Mandrião Então vamos lá para as 20 canções mais acessadas do Youtube Da harpa cristã Vamos lá Jesus sim vem O céu em glória ele vem Ecoa nova pelo mundo além Ó esperança que a sua igreja Dá em glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda Vem dos bens, vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Nós aguardamos É a luz da manhã Nossa esperança é sua vinda O rei dos bens, vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã É a luz da manhã Raiá Plena paz e santo gozo Tenho em ti ó meu Jesus Pois eu crio em tua morte sobre a cruz O Senhor O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando Aleluias Ao meu Rei 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 Meu nome ouvi Meu nome ouvi Jesus Chamar Glória 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 e Aleluia Eu espero Eu espero No meu Rei No Jardim Jesus Cristo O meu Rei O meu Rei O meu Rei Quero estar Quero estar No meu Rei O meu Rei O meu Rei A poder A poder sim Força e vigor Este sangue Em Jesus A poder sim Força e vigor Não desanimes Deus proverá Deus velará Por ti Não desanimes Deus proverá Deus velará Por ti Deus Deus cuidará Deus cuidará De ti No teu viver No teu sofrer Teu olhar Te acompanhará Deus velará Por ti Nas horas Nas horas que passo Penso em Jesus Nas trevas Despaço Buscando a luz Tem horas de vida Tão doces pra mim Jesus me convida Que eu suba pra cima Da vida voando Sem nenhum terror Acima Buscando No véu O amor Que doce Aventura Que aspecto Feliz Que nova natura Minha alma bendiz Já refugia a glória eterna De Jesus o Rei dos Reis Breve os reinos nesse mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda Glória Mas se mostram cada vez Vencendo Vem Jesus Glória 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 Aleluia Glória 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 Grata nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador. Nossa nova revelada, lá na flor e do Salvador. Cego e desviado, homem, dos caminhos do Senhor. Desconhece, desconfia, este Deus, o Deus de amor. Grata nova, você nova, vem dos lábios do Senhor. Escuta com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Quão glorioso o cristão é pensar, eis, na cidade que não tem igual. Onde os muros são de puro jasperim, e as ruas de ouro e cristal. Peça como será glorioso, esse a triunfal multidão. Que cantando aguarda a chegada, dos que vencem a tribulação. Peça como será glorioso, ter o rio da vida e luz. Cujas margens, julgadas de línios, são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo o aluminará. E o cordeiro com sua esposa, noite e dia esplandecerá. Então aí, você acabou de assistir a primeira parte do vídeo, com as dez canções. E não deixe de assistir também, clicando aqui embaixo no link, né? A segunda parte, com os outros dez louvores da água cristã mais acessados do YouTube. E eu te espero lá então. Tchau!